Daqui a pouco Banana Split enfrentando as capas de revistas da banheira Zumbumbu, já já! E senta uma torquinha nos seus pés Se rica para dançar Encontra a roupa que é 3 1, 2, 3, caramba Bate, bate o coração do coração pra caramba Bate, bate o coração do coração pra caramba Que só se vive uma vez Vou de lado a minha presença de caramba A proposta de uma só pra caramba Que só se vive uma vez Não me importo, menino Se te querem controlar, escuta meu bem E só se vive uma vez Se te querem misturar, não se deixe controlar Não se deixe convencer E só se vive uma vez Se liga a televisão Se liga a sua paixão E senta uma torquinha nos seus pés Se liga para dançar Encontra a roupa que é 3 1, 2, 3, caramba Bate o coração do coração pra caramba Bate o coração do coração pra caramba Que só se vive uma vez 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 Não me importo, menino Se te querem controlar, escuta meu bem Que só se vive uma vez Que só se vive uma vez Se te querem misturar, se liga a sua paixão E senta uma torquinha nos seus pés Se liga para dançar, me importa uma vez 3, 1, 2, 3, caramba, bate, bate coração pra caramba, bate, bate com paixão pra caramba, que só se vive um bem. Bate, bate, bate coração pra caramba, bate, bate o ante são risco pra caramba, que só se vive um bem. É o Paranás!